Oi gente, esse é o canal Uma Crente Diferente. Meu nome é Amanda. Tô pedindo pra vocês se inscreverem no canal, tá bom? Deixar aquele like que ajuda bastante. E me seguirem lá no Instagram, é amandacurusa.oficial. As blogueiras negras, blogueiras crespas, elas começam o canal delas assim. Elas estão ali fazendo o tal do Big Shop. Todo mundo começa com aquele cabelo. Eu não entendo de cabelo. E todo mundo começa assim, muito simples, muito humilde. Todo mundo começa mostrando a realidade do seu cabelo. E todo mundo começa dizendo que você tem que se aceitar. E começam a trazer receitinhas caseiras, começam a trazer produtinhos baratinhos. E começam a trazer um mundo de ilusão pra pessoas que às vezes não têm condições. O que acontece é que elas vão crescendo, vão passando uma imagem, mostrando coisas ilusórias. E quando elas chegam num certo patamar, elas, pum, do nada. Elas mudam. Some a identidade delas. Porque o que a gente procurava nelas, a gente não encontra mais. Era a essência, se elas mostravam o cabelo. Não tem mais porquê. Quando a gente vai olhar, ou elas estão alisadas, ou elas estão com uma trança no cabelo. Quando a gente vai procurar elas, lá assistir um vídeo no canal delas, não tem mais nada falando sobre cabelo. Só tem falando sobre moda, só tem falando sobre viagens caras, só tem falando sobre produtos caros. E a minha grande pergunta é, será que a identidade que elas assumiram hoje, será que não sempre foi a identidade delas? É muito mais fácil elas chegarem para o público delas e elas falarem, sempre fui assim. Do que, gente? Anos. Anos mostrando um cabelo cacheado. Anos mostrando um cabelo crespo. Anos mostrando uma vida ilusória. E de repente, pá, cresceu. Está fazendo sucesso. Que bom que estão fazendo sucesso. Mas perderam a identidade. Perderam a essência. E eu não sei se muitas delas se preocupam com as pessoas que as assistem. Imagino que existem pessoas que talvez estouram seus cartões de crédito. Por quê? Porque elas mudaram. Então, o mundo que elas vivem hoje, é um mundo assim, que muitas que seguiram ela lá no começo, não tem condições de continuar seguindo elas hoje. E elas acham que não deve uma explicação para o seu público, não deve uma explicação para as pessoas que acompanham ela desde o começo. E só porque agora elas cresceram, elas acham que têm o direito de chegar e falar Pronto. Ah, vocês têm que aceitar porque a vida é assim. Gente, não funciona assim. Nenhuma delas, até hoje, aqui no YouTube, eu não vi nenhuma delas contarem o grande segredo para o sucesso. Eu não vi nenhuma delas chegando e falando assim Foi esse o motivo que eu cresci. Elas sempre falam Ah, eu cresci porque eu gravei vídeo, não sei o que, não sei o que. Elas não contam a realidade. O YouTube, ele perdeu a essência. As blogueiras, principalmente, essa moda de ser crespa, essa moda de ser cacheada, perdeu a essência. É muito fácil eu crescer o meu canal mostrando o meu cabelo. Começar um canal mostrando o meu cabelo cacheado. Eu prefiro começar o meu canal cortando, fazendo big shop, para ganhar visualização. E na hora que eu estourar, perder a minha identidade. Mas eu fico vendo quando uma marca te chama e fala Olha, você tem que ser assim, aí você tem que escovar o seu cabelo, mas você se esquece. Pera aí, a minha identidade, o meu cabelo era cacheado, eu assumi o meu cabelo cacheado. Eu falava para as pessoas que elas precisam aceitar os seus cabelos do jeito que eles são. E sim, levantou muitas pessoas. Sim, mas muitas, muitas que eu acompanhava perderam a essência. A imagem que eu tenho é que a identidade delas sempre foi a que são hoje. O que elas são hoje é o que elas sempre quiseram ser. Então você que está assistindo esse vídeo, se espelhe mais em você. Não se espelhe tanto na internet, porque às vezes mostram uma vida que às vezes nós não temos condições de ter. Mostram uma vida que nós não temos condições de acompanhar. E sempre falam, sonhe, acredite, mas você não vê contando o grande segredo do sucesso. Você não vê elas pegando 50 dos seguidores que acompanham ela desde o início. O grande segredo do sucesso delas é você que acompanha elas. Não estou falando para você deixar de seguir, para você parar de ver os vídeos, para você deixar de se inscrever, jamais. Mas só para você se amar mais e não sofrer tanto se espelhando nas pessoas, porque acabam sim que nós, seres humanos, nós somos falhos e todos sujeitos a errar. Então se elas assumem hoje uma identidade, se elas perderam a essência das blogueiras que se diziam blogueiras negras e crespas, se elas perderam a essência, sucesso para elas. Que elas continuem nessa nova caminhada. Mas você que se espelhava nelas, você que hoje olha para elas e fala, peraí, cadê aquele cabelo? Cadê aquele cabelo, aquela jubona? Cadê? Cadê aquele cabelo todo enroladinho? E você se decepciona? Não se decepcione porque é listo acontecer. Mas, olha para você. Você é capaz. Você tem um brilho especial. Esse novo mundo em que elas vivem, muitas mulheres não podem viver, porque muitas mulheres têm filhos, muitas mulheres ganham um salário mínimo e não podem comprar as roupas caras, não podem comprar as maquiagens caras, que hoje elas mostram e antigamente não mostravam. Então, se ame mais, se valorize mais. Não estoure o seu cartão de crédito. Não se mate querendo ser igual a elas, mas seja você. O que mais está acontecendo hoje é a gente querer ter um padrão de beleza que a sociedade pede. Ter um padrão de beleza que talvez as marcas pedem. Ter o rosto perfeito. E se a gente for olhar tudo isso, gente, a gente vai acabar ficando meio doido, meio louca. Eu acho que a seguinte frase que elas têm que ter é essa. Se ame do jeito que você quer. Não se ame do jeito que você é, porque você pode querer mudar. E a frase delas seria essa. Mas elas dizem assim, se amem do jeito que você é. Mas elas não se amam porque elas mudam. Então se valorize, menina. Se valorize e não sofra tanto. Porque você é linda do jeito que você quer ser. Alisada ou cacheada, maquiada ou sem maquiagem. É você que escolhe a forma que você quer viver. Magra, gorda, alta, baixa. Você escolhe. As blogueiras perderam a essência. Lamentável. Youtube. É isso aí. Tchau. Tchau. Tchau.